Boletim News, oferecimento, restaurante e pizzaria Blitz. Em Bacabá, uma mãe denuncia a falta de medicamentos básicos na farmácia do CAPS. Ela foi em busca de remédios para a filha e gravou este vídeo ao Acontece.News. Oi, Fábio Costa, bom dia. Mais uma vez estou passando aqui para pedir a sua ajuda em divulgar o que está acontecendo. Eu estou aqui no CAPS, CAPS 2, aqui na Estrada da Bela Vista, aqui próximo a Restaurante do Povo. Na verdade, aqui próximo a Frey Solano, né? Eu vim agora buscar a medicação da minha filha. Não tem o Gardenal, que é o remédio mais barato, né? Mas que a gente precisa vir buscar também, que ajuda. Carba Mazepina de 400 não tem. Só recebi só este aqui, ó. Só o... Só o Respiridono. Respiridono e o Respiridono. O resto da medicação não tem. E pior não é isso. O pior é que não tem o remédio e não disponibiliza uma receita. Alegando que os médicos não deixam receituário, não deixam receita para disponibilizar no prontuário de cada paciente, né? Antes até eu conseguia pegar receita. Aí a opção, a segunda opção é as UBS. Eu deixo a minha filha só em casa, para vir no CAPS. Quando eu chego no CAPS, eu sou desviada para outro lugar. É para a UBS. Eu chego na UBS, o médico pode não querer me ceder a receita, né? E aí eu fico no jogo de empurra e empurra. Vai na UBS. Não tem. Não tem como. Não tem médico. Aqui. Vai pedir em outro posto. O médico não vai querer dar, porque ele não é o médico da minha filha. A minha filha atende. Ela é atendida no CAPS. Então, eu acredito que o CAPS tem que funcionar. É justamente para isso. Se ela é atendida aqui no CAPS, eu não preciso estar indo em posto buscar receita. Teria que sair daqui. Por telefone, o secretário de saúde da cidade, Jami Soares, disse que vai verificar a situação. E que na segunda-feira, daria uma resposta. Para você, um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá. Quer saber da verdade? Vem para Acontece.News Boletim News. Ofrecimento. Restaurante e pizzaria Blitz.